E fala aí, aqui é o Aguilir e hoje bora ver a nova atualização do FNAF 9 para Android. Então, trazendo pra vocês aqui essa nova versão do FNAF, onde hoje foi adicionada a Vene, beleza? A última versão que a gente viu tinha adicionado esse camarim aqui do Fredão e hoje nessa versão foi adicionada a Vene. Véi, tá igualzinho a de PC, véi. E aí, o que vocês acham? Tá igual ou não tá? Véi, esse FNAF 9 tá ficando muito toque. Mas é isso aí, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha o comentário que vocês acham. Como é que vocês querem mais atualização desse FNAF? É nois. E fui, valeu!